Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança Eu ouvi um vídeo de um britânico elogiando a capacidade e a loquacidade do brasileiro Por exemplo, de evitar silêncios, aquele que a gente considera os silêncios com os cegedores Por exemplo, quando a gente está numa conversa, principalmente a gente percebe isso em entrevistas Que uma pessoa fala algo e ela fica, assim E aí, então, fica basicamente no diálogo a pessoa fica aquele silêncio É assim Certo? Então, assim, ele falou que para os britânicos, por exemplo, eles não têm essa loquacidade Ele só encontrou essa característica aqui no Brasil Bom, e hoje Passando pelo mercado Uma moça, a moça do caixa, estava reclamando com a sua colega De que a pessoa, uma outra freguesa, estava reclamando e tudo mais Fazendo um monte de questionamentos desnecessários Entre outras coisas, fazendo o barraco Então, assim, eu disse Olha, isso é lidar com o público que tem dessas, né? E, bom, tivemos uma breve conversa, né? E ela me perguntou se haveria alguma solução, né? E também eu disse que mesmo em ambientes virtuais isso não acontecia Mas como ela me perguntou uma ideia disso, né? De ser loquaz Eu disse, olha, leia de tudo De tudo, tudo mesmo Certo É mesmo que você não entenda Depois você relê Que é o que até vai de encontro com o tutorial que eu ensinei Sobre como lidar com reclamões sem se aborrecer Então é isso É pra você criar um repertório Pra quando ela perguntar Você fala um monte de coisas Dá um monte de informações Que vai confundir a pessoa Vai deixar ela, digamos, realmente desorientada Porque você vai ter esse repertório Pra ir emendando um assunto no outro Que coisa e tal Por aí vai, né? E você irá, por fim, deixando essa pessoa hipnotizada Ela não vai ter reação Se ela tentar introduzir algum assunto Você já coloca mais um Então, então, então Então, isso Porque por aí Você vai botando mais conteúdo Que no final essa pessoa vai responder Hum, você tá certa? Entenderam? Então, assim Isso é mais um dos Então, assim Pra quem é Acha que Menos livros Mais armas Né? É Além do slogan, né? Digamos assim Que é praticamente um chavão Tem também Essa ideia É Certo Tanto que De um escritor Cícero Quando ele foi morto Romanos Pregaram as mãos deles Dele pra Pra quê? Pra Que? Pra mostrar que Quem tava no comando, né? Ele não poderia fazer as suas Escrever mais Certo? Tiraram o poder dele Pregando as mãos Na porta do Senado Romano É Perfeito Então é disso Também falei De outras situações Onde Por exemplo A pessoa Não tem Como se diz Não tem Repertório Ela tem coisas Que ela acha engraçada Não consegue Ver a graça É que nem Por exemplo Isso a gente vê Em altos escalões É que nem Por exemplo É A ministra da saúde Desse governo Ele Que é o Lula Cris Ela disse Que tal coisa É antidemocrática Que deve ser resolvida Deve ser Censurada Digamos assim É O questionamento A eles E não Ao invés de fazer O esclarecimento Ou seja Ela também Não sabe Divulgar O que ela quer Isso pra não Uma ideia O que acontece Ela quer Censurar Também A gente está Nesse frisão De antidemocracia Perfeito E acontece Dizer Ah Isso é culpa Do governo Lula lá Não É simplesmente Isso Falta de repertório Falta de Leitura E como eu disse Começa Se lendo Com o que Você não gosta E com o que Você gosta Por exemplo É Que nem Eu Por exemplo Gosto de ler Dois livros Por vez Ou reler E é sempre Um que é Um ensaio E um outro Que é De história Ou então De literatura Que é Que é Uma coisa Que eu tenho Mais de dificuldade Eu só consegui Ler Machado de Aziz Com mais De 25 Anos Antes disso Eu achava Aquilo Muito Tendioso E comecei Pelos Contos Pelas Sonetas E poesias Dele Até aí Depois Ir pro Como chama Pros Romances Aí Coisas mais Longas E realmente É um excelente Escritor Mas Não é o meu Favorito Mas é um ótimo Escritor Sim Merece As honras Que tem Certo Então assim É isso que eu digo É Aquela mulher Que encheu o saco Da caixa No supermercado Que encheu o saco Da caixa No supermercado Ela É uma Songa Monga Negocêntrica Que deve Deve Ter um monte De problemas Em casa Como todo mundo tem Que viu a oportunidade De ir lá Perturbar A pobre moça Que comentou Com a sua colega Que me veio Com essa pergunta E nós Tivemos esse breve Diálogo Que terminamos Com isso É assim Leia Pra você Poder fazer Leia Tenha conteúdo Pra fazer Essa pessoa Fechar a boquinha E manter Ela calada Não ter espaço Pra ela Falar E aí Ela vai ficar Tão aturdida Tão aturdida Que você Vai terminar Dizendo É Você tem razão Tá É Obviamente Não precisa Ficar Com Tecni Falar Em Vital Inglês E tudo mais Né Falar I'm so tame Porque isso daí Vai descobrir Que você Além de brega É uma pessoa Que provavelmente Não sabe De psíquica Nenhuma Mas Assim Usar Longos Palavras Que seriam Tecnicismos Digamos assim Até É muito bom É muito Apropriado Mas como Eu estava Dizendo É o seguinte Isso é Basicamente No caso É uma Fuclica Eu acho Que banalidades Em si Tá bom E como Ela lida Apesar De ela Em si Não ser Uma Comerciante Ela ser Só uma Funcionária Ter essa Lopacidade É sempre Bom Porque Como eu Disse Você Deixa A pessoa Impossibilitada De argumentar Com você De contra Argumentar Certo Então Temos Esse Questionamento Aí Entendeu É Você vai Estar Digamos Assim Gabaritado Em escola Né Agora Em um pouco De assunto Na minha área Pedagógica Isso se chama Que se instituiu Como um currículo Oculto Obviamente Não dá Para aquele Que você Não pode Colocar De papel Nem Vai No Capes Por exemplo Todos Esses Livros Aqui Desde O Capital Ideologia Que eu Não li Mas O Dead Note O Mundo Como Vontade Representação Que eu Li os Dois Tomos É E os Outros Que eu Apresentei Aqui De fato Não vão Aparecer Mas Se Alguém Barulhar No meu Ouvido De fato Ela Vai Falar Merda E ouvir Bosta Muita Bosta Mas Vai Pensar Nossa Esse Cagar Sabe De Muito Certo Então É Isso Que eu Digo É O É É É Usar Realmente De Cultura E Provenir Pro Pro É Tá Gó Engasgo E Posteriormente De Conhecimento Porque Conhecimento É Basicamente Que Vocês Faz Usar A Capacidade De Saber Usar Uma Informação É Que Vai Fazer A Diferença Vai Fazer Você Deslanchar E Vai Transformar Isso Numa Arma Certo E Aí Vai Ser Como Quase Como Espagliag Que Diz Sem Armas Sem Armas Sem Violentes Que Dessem Armas Sem Odis Sem Violência Bom Você Vai Ter A Arma Da Sua Palavra Mas Mas Você Ao Contrário De Ao Contrário Do Que Ele Fez Ou Melhor Em Conjunto O Que Ele Fez Vai Está Sem Ódio E Sem Violência Perfeito Você Vai Poder Também Falando Outro Aludindo A Outro Afoguisma Você Vai Poder Falar Fofo Né Ter Uma Fala Mansa Sem Precisar Ter Um Porrete Na Mão Dúvidas Nenhuma Obrigado E Ser Feliz Dúvidas Dúvidas